Na última quinta-feira, 29 de dezembro, o município de Balneário Gaivota celebrou os 27 anos de emancipação político-administrativa e em comemoração promoveu uma festa de aniversário na plataforma central da Avenida Beira Mar. A noite foi marcada pela presença de autoridades, shows, fogos de artifício e o corte do bolo de 27 metros. Há 27 anos, Balneário Gaivota se emancipava, crescendo e se tornando um dos destinos mais procurados pelos turistas do sul do país. Atualmente, estima-se que o município tenha mais de 11 mil moradores e que na alta temporada de verão tenha mais de 100 mil pessoas, circulando por uma das praias mais limpas e com as melhores infraestruturas da região. E para comemorar tudo isso, hoje é dia de festa aqui na querida Gaivota. Eu me sinto honrado e muito feliz pelo fato de participar desde a época da municipação, em 1995, o qual eu concorri a eleição para vereador em 1996 e consegui me eleger com apenas 22 anos. Comecemos uma história ali com o prefeito Everaldo Ferreira e hoje estou aqui sendo prefeito, representando esse povo gaivotense que a gente adora tanto, um povo hospitaleiro que recebe muito bem os nossos turistas. E é como você vem falando, a nossa Gaivota é um município hoje com uma infraestrutura invejável para qualquer litoral. Nós temos um calçadão, 23 quilômetros de orla, 100% das dunas hoje preservada. E a gente poderia estar fazendo parte dessa história, 27 anos de Balneário Gaivota, um município que vem crescendo muito, muito mesmo. E já temos um estudo aí feito pela Unesc, que em 2039, 2040, Balneário Gaivota vai passar em números de habitantes de Sombrio. Então isso nos deixa muito felizes em poder contribuir, claro, com o desenvolvimento e com o crescimento da nossa cidade. Ah, tenho certeza, com certeza. Eu estou morando aqui vai fazer quatro anos e tenho muito orgulho de estar morando aqui agora e ser gaivotense. E o meu filho agora é gaivotense, ele tem dois anos, ele é gaivotense. Sentimento de alegria. A gente que é nativo daqui, que é conhecido como uma marisqueira de Balneário Gaivota, é um orgulho muito grande hoje nós comemorar 27 anos. 27 anos de um balneário que está preparado para receber o turista, o próprio morador que mora aqui. É um orgulho, é uma felicidade hoje pela manhã, eu e o prefeito Quequinha vinha conversando, né? E estamos muito orgulhosos desse nosso trabalho, da nossa equipe nesses dois anos. Muitas coisas faltam para fazer, mas tenho certeza que nesses dois anos que restam da nossa administração, vamos fazer muitas coisas ainda. A nossa gestão não vai parar de trabalhar em nenhum momento. A gente tem um compromisso imenso com a nossa população gaivotense, né? E desde o primeiro momento que a gente assumiu em 2021, vamos trabalhar até o 2024, fazendo obras, realizando sonhos, né? Como você está vendo aqui no vídeo. Famílias que nunca imaginaram que a pavimentação chegava até o interior, ou o bairro que não tinha uma pavimentação. Uma escola mesmo, que é uma responsabilidade, uma importância muito grande para o município. E estamos trabalhando e vamos trabalhar muito nesses dois anos que faltam aí, para que podemos estar ainda melhor com a quantidade de vida da nossa população.